Desastres naturais, mudanças climáticas, superpopulação, grandes problemas requerem soluções ainda maiores. É uma nova era para a engenharia. Podemos criar soluções para tudo. Para salvar Nova Orleans de enchentes catastróficas, a primeira cidade flutuante do mundo. Isto é engenharia extrema. Engenharia extrema E não seria Nova Orleans sem um bairro francês. Aqui na New Bourbon Street, temos uma das melhores vistas para o mar na cidade. Na verdade, só temos vista para o mar nesta cidade. Para planejar o futuro de Nova Orleans, é preciso lidar com os problemas da cidade hoje. Esta cidade histórica Lardo Jazz Dixeland Bay Nets E músicos de rua Está sob cerco Furacões cada vez mais fortes ameaçam inundar esta joia do sul. Há mais de 150 anos, esta era a cidade mais rica dos Estados Unidos. Mas em anos recentes, grandes inundações a deixaram à beira do caos. Situada no fundo de uma gigantesca depressão geológica em forma de tigela, Nova Orleans é cercada de água por todos os lados. Lago Pontchartrain, ao norte Lago Borne, a leste E o Grande Mississipi, ao sul O aquecimento global está aumentando a quantidade e a força das tempestades O nível da água subiu quase 30 centímetros E ao mesmo tempo, o peso da cidade a faz afundar lentamente no solo úmido de Louisiana Numa razão de 2,5 centímetros por ano Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans em 2005, a tempestade inundou 80% da cidade 200 mil pessoas ficaram desabrigadas e 1.500 morreram Os prejuízos foram superiores a 80 bilhões de dólares Cerca de 4 anos depois, Nova Orleans continua tentando se reerguer E tenta responder a uma grande questão A cidade pode ser salva? Mais de 160 mil moradores que deixaram a cidade durante o furacão não voltaram Mas e se esta comunidade desfeita pudesse ser reconstruída Com uma solução radical de engenharia que poria a cidade acima d'água para sempre? Essa é a esperança entre os donos de casas novas como estas, que se recusam a desistir Localizadas no Lower Ninth Ward, a parte mais atingida da cidade Cada uma das casas fica acima dos 2,40 metros da inundação provocada pelo Katrina Collins Foods mora em Nova Orleans há 40 anos E está determinado a não permitir que outro furacão o atinja A casa foi construída para suportar ventos de 220 quilômetros por hora Tem vidros resistentes a tempestades Uma madeira pode bater nele e que ele não quebra O piso fica 2,40 metros acima do solo, sobre estacas cravadas a 11 metros de profundidade no solo argiloso Esta casa foi construída para ser usada por meus bisnetos, sem dúvida Esta casa é segura, desde que não haja uma tempestade pior que o Katrina Mas se o próximo furacão trouxer águas mais altas que a última vez, até mesmo ela ficará submersa Na próxima vez em que o furacão vier, essas casas não vão resistir Porque estruturalmente elas são iguais as que vieram abaixo pela primeira vez São apenas novas versões do velho sistema Não importa o que façamos para desafiar a natureza ou para nos proteger Não há como resistir a uma força dessas Assim, em vez de combater o inevitável, alguns engenheiros propõem um plano audacioso Criar uma cidade flutuante Cortando os laços com a terra, os moradores permanecerão sempre secos e no alto E há vantagens financeiras A casa de Collin Foods requer fundações cravadas bem fundo no solo argiloso de Louisiana Além de madeira e vidro resistentes a tempestades Nada disso seria preciso na nova cidade Flutuando próxima da antiga Nova Orleans, subindo e descendo com a água Não mais sendo coberta por ela De certa forma, nós estamos pedindo a água emprestada à natureza Para este experimento Na esperança de que a conclusão desse experimento Torne a nossa relação com a natureza muito melhor de uma forma global Não é tão louco quanto parece A tecnologia atual nos permite realizar esta ideia Avanços na ciência dos materiais Projetos náuticos e construções marítimas Tornam possível uma cidade flutuante Podemos construir? Sim, podemos Seja lá o que for, nós podemos construir Não é uma questão de poder construir, mas sim de como construir Para a cidade flutuante dar certo Ela precisa fazer uma coisa que a antiga Nova Orleans não conseguiu Resistir a um furacão Para isso, os projetistas terão de estudar o furacão Katrina E as falhas da engenharia que se seguiram Enquanto não aprendermos as lições da natureza Continuaremos tendo prédios e ambientes devastados por desastres naturais E Nova Orleans é um exemplo disso Para muitos, o furacão Katrina é um exemplo da violência imprevisível da natureza O início da tempestade mostrou poucos sinais da fúria que estava por vir O Katrina cresceu a partir de uma perturbação que atingiu os trópicos E teve o primeiro contato com o continente no sul da Flórida Naquele momento não parecia grande coisa Os ventos não chegavam nem à categoria 1 Quando Katrina passou pela Flórida, a tempestade repentinamente piorou Ele entrou na área do Golfo do México Que tem as águas mais quentes dos trópicos Ali havia uma grande fonte de energia que poderia ser absorvida E aconteceu E ele cresceu E se tornou um sistema realmente importante Quando o furacão estava a caminho de Nova Orleans Um alerta de evacuação foi dado Muitos saíram Mas outros acreditaram que as defesas da cidade, barragens, muros de condensão e canais Os protegeriam Como já havia ocorrido em tempestades anteriores Mas desta vez foi diferente Nova Orleans poderia ter resistido aos ventos e a chuva trazidos pelo Katrina Mas foram as ondas de 9 metros de altura provocadas pela tempestade que cobriram a cidade Quando o furacão chegou ao continente, na manhã de 29 de agosto de 2005 O lago Born transbordou E a água invadiu o canal industrial que margeia o Lower Ninth Rapidamente ultrapassando os muros de contenção Ao mesmo tempo, uma onda de 4 metros e meio vinda do lago Pontchartrain Invadiu os canais da rua 17 e da avenida London Inundando a cidade No total, 83 barreiras de contenção de Nova Orleans falharam Podemos fazer obras para suportar ventos de determinada velocidade e determinada força Mas a coisa mais difícil de conter são as ondas gigantes de rebentação Uma parede de água impressionante de 3 a 6 metros de altura Foi uma tristeza depois da tempestade, cara Não dava para chegar aqui Eu nunca vi nada igual Minha casa foi empurrada da fundação Mas ela não se moveu O resto foi levado Não dava para saber nem o que era o que Nunca mais quero passar por uma coisa dessas Peritos dizem que uma cidade flutuante Seria a forma mais eficaz de neutralizar as ondas gigantes de rebentação Mas a realização do projeto seria uma tarefa dificílima O primeiro grande problema é fazer a cidade flutuar A base da cidade deve ser projetada para ser ao mesmo tempo flexível o bastante para resistir a ondas turbulentas E estável o bastante para suportar centenas de construções e centenas de milhares de pessoas A cidade inicialmente ficaria ancorada próximo à costa para se aproveitar dos recursos da antiga Nova Orleans Mas a ameaça de tempestades e a atração de áreas de pesca férteis pode levar ao abandono completo da terra Flutuando para mar aberto, onde seria necessária uma infraestrutura independente para produzir energia, alimentos e água E defesas robustas para proteger a população Será um processo longo e complexo passar do que temos no oceano agora Eu quero construir algo parecido com os Estados Unidos do início dos anos 20 Quando as mais inteligentes e mais dedicadas pessoas do mundo diziam Eu sei que se for lá e trabalhar duro eu posso fazer uma vida para mim E para isso nós temos que baixar ao máximo os custos Temos que fazer obras inteligentes para pegar esse ambiente hostil e torná-lo habitável Nós temos que pensar muito nas possíveis falhas para evitá-las É claro que se estamos no meio do mar e alguma coisa quebra o problema é grande Não dá para parar no próximo posto e aí mandar alguém consertar Podemos estar a 2 mil quilômetros do posto mais próximo Há muito em jogo Nova Orleans precisa de uma solução grande o bastante para resolver seus problemas O fracasso não é permitido Qual é o ponto de partida mais lógico para a primeira cidade flutuante do mundo? Navios cargueiros? As maiores embarcações que percorrem os oceanos do mundo atualmente Os navios cargueiros transportam mais de 2 bilhões de toneladas de carga anualmente Eles são capazes de levar mais peso do que qualquer outra embarcação aquática E tem muito a ensinar aos engenheiros da Nova Orleans flutuante Aqui no estaleiro Nazco, em San Diego Este superpetroleiro de 1 milhão e 100 mil litros está há poucos meses de ser finalizado Mas prazos apertados não são problema Pois um processo revolucionário torna a construção desses enormes navios mais rápida do que nunca Em vez de ser construído peça a peça Este navio está sendo feito em grandes módulos chamados blocos Este estaleiro é possivelmente a maior linha de montagem do mundo Com equipes especializadas trabalhando em paralelo em vários blocos Colocando tubulações, instalações elétricas e de ventilação Produzindo seções do tamanho de uma casa que podem ser erguidas e encaixadas no lugar A construção modular é a solução mais rápida E levou a uma explosão no tamanho dos navios O maior tem mais de 400 metros de comprimento E capacidade de transporte de 156 mil toneladas métricas Parece incrível que um superpetroleiro consiga flutuar Mas o segredo é o enorme volume do navio Para carregar tanto peso, o navio precisa distribuí-lo na maior área possível Por outro lado, barcos menores não levam cargas pesadas E portanto, exigem uma superfície muito menor na parte inferior para flutuar Mas o pequeno tamanho traz uma desvantagem em outra área Falta de estabilidade Basta passar 5 minutos numa canoa com um remo Numa mão e uma cerveja na outra Para perceber rapidamente quais são os efeitos da falta de estabilidade O menor desequilíbrio num barco pequeno pode ser suficiente para emborcá-lo Mas as enormes dimensões dos cargueiros os tornam super estáveis Se tiver uma coisa com 10 metros de largura, 10 de comprimento e 10 centímetros de altura A flutuabilidade será distribuída numa grande área E poderá ter várias pessoas andando em cima dela Que não fará muita diferença em termos globais Onde está o peso, o centro de gravidade Porque está espalhado numa grande área Este é o segredo para uma nova Orleans flutuante Onde o tráfego regular de moradores e novas construções constantes Provocariam mudanças drásticas nas concentrações de carga Se tivermos uma estrutura longa e larga Podemos mudar bastante o centro de gravidade Sem comprometer a estabilidade da estrutura A plataforma da cidade poderia ser construída em grandes blocos Que depois seriam encaixados formando uma única estrutura gigantesca Na Nazco, essa coreografia complexa de montagem É a verdadeira arte do processo Isso porque os blocos não têm tamanhos nem formatos padronizados Na verdade, cada bloco é uma peça única do quebra-cabeça A montagem requer dezenas de operários E essas duas gruas de 300 toneladas No estaleiro, elas são chamadas de sumos Hank Howell é o homem que as controla O meu nome é Hank Howell Eu comando todas as gruas E sou o responsável pela movimentação dos blocos Aqui no estaleiro, eu sou o supervisor de içamento Hoje, Hank fará um transporte delicado Ele terá de erguer e colocar este motor a diesel Em um vão de 6 por 9 metros na popa do navio É o coração de todo o navio Mas são necessárias somente 8 cordas para erguê-lo Elas são feitas de Kevlar O mesmo material usado em coletes à prova de balas Cada corda suporta 50 toneladas Oi, bom dia Tiramos a base Então o peso deve cair um pouco Acredito que vai ficar entre 260 e 275 Hank Howell já supervisionou mais de 700 içamentos de blocos na carreira Ele afirma que cada um deles tem características únicas Pois tem um formato e é encaixado de forma diferente que o vizinho Assim que o bloco está posicionado acima do navio Ele está pronto para ser baixado em seu lugar E como vocês podem ver, os espaços são apertados E o principal aqui é descer em total segurança e não causar nenhum dano Hank e sua equipe trabalham com os operadores das gruas 17 andares acima deles Deslocando o motor de 280 toneladas para frente e para trás por alguns milímetros Posicionando-o com perfeição Finalmente Hank autoriza E o motor é apoiado na base Quando comecei a trabalhar aqui, meu chefe disse que construir um navio é um trabalho sujo, perigoso e exigente E neste caso quero ter a certeza de que não vamos olhar para trás e dizer que poderíamos ter feito diferente Seja porque machucamos alguém ou porque danificamos alguma coisa Um dos rapazes escreveu no capacete Xadrez não damas É o que procuramos fazer Nasco transformou a arte de fazer navios em uma ciência E a empresa produz mais navios anualmente do que qualquer outro estaleiro nos Estados Unidos E uma nova Orleans flutuante poderia facilmente se adaptar a este método de construção modular Mas embora os cargueiros sirvam de inspiração para a construção da plataforma da cidade Haveria diferenças significativas A construção de uma base grande o bastante para suportar uma cidade Exigiria uma grande quantidade de aço O casco se estenderia 90 metros abaixo da água E o navio cidade seria maior do que os três maiores estaleiros do mundo juntos Mas o maior problema para o navio cidade É que um oceano turbulento atacaria de todos os lados Impondo uma tensão insuportável à estrutura O maior desafio para a engenharia são as ondas Ondas são grandes, imprevisíveis e têm toneladas de energia A ação das ondas no oceano não é apenas uma questão de água subindo e descendo Ela se move, na verdade gira Ondas muitas vezes vêm de diferentes direções ao mesmo tempo Por isso temos que considerar o pior cenário Se a embarcação estiver sendo levantada nas extremidades, isso é uma coisa Mas e se estiver sendo levantada nas extremidades e torcida ao mesmo tempo? A flutuação nas extremidades provocaria uma forte tensão no meio do navio Uma onda que o atingisse na hora errada e no lugar errado Poderia provocar um completo colapso estrutural em uma cidade construída como um navio cargueiro Estruturalmente, não é uma solução muito boa para o problema Pode ser uma ótima solução em termos de flutuação e de estabilidade Mas em termos estruturais, seria uma dor de cabeça Assim, construir a cidade como um navio cargueiro não é a resposta Para uma cidade flutuante dar certo, é preciso que ela seja ao mesmo tempo grande o bastante Para permanecer estável, mas flexível o suficiente para resistir à força das ondas do Golfo Até mesmo o menor erro poderia levar a um desastre Engenheiros da Nova Orleans flutuante terão de levar as tolerâncias do projeto ao limite Para resistir às águas turbulentas do Golfo do México E também precisam aprender com os desastres que atingiram Nova Orleans no passado Enquanto não aprendermos as lições da natureza Continuaremos tendo prédios e ambientes sendo devastados por desastres naturais Temos que admitir que estamos errados e que a natureza está certa E temos que nos apressar e estudar a natureza antes que seja tarde E qual é a resposta da natureza ao problema da plataforma flutuante? Ilhas de vegetação vivas flutuando livremente na superfície de lagos extremamente fortes e muito flexíveis Em vez de ser rígida como uma plataforma flutuante gigante Ela lembra mais um tipo de membrana flexível Assim, quando as ondas puxarem, torcerem e empurrarem O sistema estrutural vai ceder e vai flexionar como um organismo vivo Ilhas flutuantes se formam quando sistemas de raízes de plantas aquáticas Se fundem e se soltam do fundo do lago Com até 1,80m de espessura e uma área superior a 8 hectares Elas são encontradas em todo o mundo E aqui, no lago Titicaca, no Peru Elas inspiraram plataformas artificiais Feitas com plantas capazes de suportar vilas com 2 mil pessoas Essas ilhas indicam o caminho para uma nova Orleans flutuante Não uma única estrutura rígida, mas centenas de plataformas interligadas Formando uma enorme superestrutura Grande o bastante para permanecer estável Mas flexível o suficiente para acompanhar o movimento da água Do ponto de vista estrutural ou mecânico Nós não estamos considerando uma plataforma monumental Que precisa lidar com as forças da natureza e do mar também Estamos falando de várias coisas menores Que podem ser conectadas de forma flexível Que podem se deslocar de forma independente E se uma grande onda vier, a coisa toda pode se mover com a onda E esse é o segredo E é assim que a natureza criaria uma estrutura gigante como essa A mesma ideia está ganhando força num país a 8 mil quilômetros de distância A exemplo de Nova Orleans, a Holanda enfrenta o mar há séculos O país fica abaixo do nível do mar E é protegido por diques, muros de contenção semelhantes a barragens Mas o nível do mar está subindo Criando o que os holandeses chamam de água nova Expandindo lagos na periferia de Amsterdã Que impedem o crescimento E ameaçam cobrir a cidade de água Isto levou a uma solução radical Um número cada vez maior de famílias Não está evitando a água Mas está se mudando para ela Em casas flutuantes É a única forma de garantir que sua casa ficará acima da água E é uma alternativa barata numa cidade em que a nova água está tornando a terra cada vez mais cara Mas casas flutuantes não são perfeitas São pequenas e leves demais para serem realmente estáveis E se houver alguma turbulência, são perigosas demais Mas alguns veem a água nova como uma oportunidade E estão discretamente promovendo uma expansão no território inimigo Não é uma paixão, é um estilo de vida Eu moro num país que fica abaixo do nível do mar Tem muita água aqui E me preocupa o fato de nós só construirmos de uma forma aqui De uma forma estática, na terra E temos água por todos os lados Por isso eu estou tentando construir de uma forma nova, na água Esta é a ideia inovadora de Cohen Uma revolução para a cidade flutuante É uma casa de dois andares em que o andar inferior fica abaixo da linha d'água É um formato nunca antes tentado em casas flutuantes Que se tornou possível graças a um desenho inovador do casco A maioria das casas flutuantes possui um casco raso Com um centro de gravidade alto Um formato naturalmente instável Mas a casa de Cohen possui um casco profundo Que abaixa drasticamente o centro de gravidade Além disso, uma borda de concreto envolvendo todo o casco Ajuda a distribuir a carga ao longo de toda a casa flutuante Com isso, a estrutura é muito menos sensível às ondas Do que uma casa flutuante tradicional E mesmo assim ela sobe e desce Com flutuações menores no nível d'água Em Nova Orleans Plataformas mais profundas em prédios altos Dariam estabilidade a eles E bordas de concreto neutralizariam os deslocamentos de pesos na cidade acima Para Cohen, residências isoladas são apenas o começo Eu penso que desenvolvimento urbano é algo que não envolve apenas residências Nós não projetamos apenas as casas O que nós fazemos é tentar criar um conjunto de soluções Que possam ser usadas para fazer uma cidade flutuando na água Cohen está tornando sua ideia uma realidade E um novo bairro flutuante está atualmente sendo construído Rolf Peters é um engenheiro contratado por Cohen Este conjunto habitacional com 300 casas no total É o primeiro e maior conjunto habitacional aquático no mundo Por isso temos muitos engenheiros e prestadores de serviços Para fazermos casas da melhor qualidade Assim estaremos prontos para o futuro para fazermos obras maiores ainda Expansões assim são possíveis porque a construção de casas flutuantes É mais barato do que a de casas convencionais Para começar não precisam de estacas cravadas a 10 metros de profundidade Como as casas elevadas de Nova Orleans Nós podemos dizer que construir na água é uma coisa muito mais fácil do que construir na terra A Holanda é um grande pântano Todo solo é muito mole E construir aqui é muito difícil Temos que colocar muitas estacas no solo E depois de 10 anos a casa começa a ficar meio torta Na água só temos de fazer uma fundação flutuante E se pudermos fazer uma fundação um pouco maior do que uma casa flutuante Nós teremos uma plataforma bem estável para construir a casa que quiser As casas podem ser feitas em locais fechados e transportadas até o destino Aqui na ABC Arkenbaum, nas proximidades de Amsterdã 22 casas flutuantes estão sendo construídas Cada casa começa a ser construída em uma das áreas de trabalho na fábrica A chamada toca seca Quando o casco inferior de concreto é terminado Tem início a construção da parte superior com a fusão de casa e plataforma Tornando o conjunto forte e inseparável Depois que é terminada, a casa é levada pela água até o destino final Cada casa leva 4 meses para ser feita Dentro de 5 anos todas as 300 casas de Amsterdã estarão prontas E a eficiência deste modelo de produção seria ainda maior em Nova Orleans Milhares de edificações poderiam ser feitas em poucos anos em uma fábrica na terra Em seguida levadas por mar até a cidade e interligadas Plataformas padronizadas com prédios pré-fabricados Permitiriam o rápido crescimento da cidade Expandindo exponencialmente em todas as direções E os moradores poderiam mudar-se para suas casas flutuantes imediatamente Após os desastres, como no caso do Katrina As pessoas ficam um pouco mais dispostas a aceitar essas tecnologias Essas coisas só serão aceitas depois de um grande desastre Uma nova Orleans ao longo da costa é possível Mas os engenheiros querem ir além Cortando totalmente os laços com o continente Para isso é preciso encontrar uma forma autossustentável De fornecer comida, água e eletricidade Para os 300 mil habitantes da cidade Não é uma tarefa fácil Mas não é impossível A construção de uma cidade flutuante levaria alguns anos Para começar uma frota de rebocadores industriais Levaria um ano somente para montar os 25 quilômetros quadrados De plataformas flutuantes A cidade se tornará a maior estrutura flutuante no planeta Maior do que todos os navios cargueiros juntos Mas ao tomar forma A cidade no mar inovaria de outra forma Como flutua Seria possível a cidade inteira mudar de lugar Quando quisesse Mas embora uma nova Orleans móvel Apresente novas oportunidades Também apresentará desafios de sustentabilidade Próxima do continente Nova Orleans poderia utilizar a rede de serviços da antiga cidade Mas uma vez longe da costa e em movimento A cidade teria de extrair seus recursos do oceano No início teremos de plantar no continente Importar muitas coisas de lá Com o crescimento da economia As cidades ficando maiores Elas poderão se tornar mais autossuficientes e autossustentáveis As sementes para uma cidade flutuante totalmente autossuficiente existem atualmente Nos navios de cruzeiro Eles têm a função de manter os passageiros confortáveis, alimentados e hidratados 24 horas por dia No meio do oceano, durante uma semana seguida O segredo para viver confortavelmente no meio do oceano é a energia elétrica A energia movimenta todos os sistemas em um navio de cruzeiro Do abastecimento de água ao descarte de dejetos Estes motores a diesel são as usinas de energia do navio Eles movimentam os geradores elétricos que produzem cada um 11.500 kW por dia A energia é dividida em dois sistemas diferentes Dois terços vão para o sistema de propulsão do navio, chamado ASIPOD E o restante alimenta todos os outros sistemas do navio Nova Orleans poderia produzir e distribuir energia da mesma forma Motores movimentariam os geradores E a energia seria distribuída por uma rede instalada nas plataformas flutuantes Mas tal sistema teria de ser 100 vezes maior E consumiria muito combustível Um navio de cruzeiro precisa de 1.100.000 litros de diesel por dia Uma cidade flutuante com 300.000 habitantes e uma infraestrutura bem maior Necessitaria de mil vezes mais A queima dessa quantidade de diesel provocaria um desastre ambiental Em vez disso, a nova cidade poderia alimentar seus geradores com fontes alternativas Turbinas eólicas produzem a mesma energia que os motores a diesel de um navio Painéis solares poderiam fornecer energia adicional à rede elétrica Mas a maior fonte de energia disponível por uma cidade flutuante Seria o próprio oceano É um método de geração de energia chamado conversão da energia térmica dos oceanos A ideia básica é que as temperaturas da água no mar variam muito da superfície mais quente Às profundezas muito, muito frias E essa diferença de temperatura pode ser transformada em energia elétrica O princípio é o mesmo usado em bombas de calor encontradas em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado Um motor termodinâmico é colocado entre um reservatório de alta temperatura e outro de baixa temperatura O calor gera vapor que vai de um reservatório a outro Girando uma turbina de baixa pressão e produzindo eletricidade Ao retirar energia do oceano, a cidade teria um suprimento infinito de combustível E isso seria fundamental para atender a outra necessidade constante dos habitantes Água Seres humanos precisam de 3 litros de água diários para sobreviver Mas a água do mar não é potável O consumo de água do mar encheria o corpo humano de sal, levando à desidratação celular Que por sua vez, provocaria desmaios, inconsciência, falência renal e danos cerebrais Este navio faz a água do mar passar por um labirinto de engenharia que basicamente retira o sal 980 mil litros de água são sugados pelo navio diariamente e bombeados para o tanque de dessalinização A água é filtrada, reduzindo a salinidade em 3.500% Mas o processo também retira minerais essenciais necessários ao corpo Assim, uma máquina repõe os minerais A água é em seguida esterilizada e armazenada nestes tanques com capacidade de 1.900.000 litros A cidade flutuante poderia produzir sua água da mesma forma Mas a infraestrutura teria de ser 100 vezes maior para processar cerca de 110 milhões de litros de água por dia Mas embora um navio possa transformar água salgada em água potável Água salgada é inútil para a agricultura Todos os alimentos consumidos em um navio de cruzeiro vêm de fora Uma viagem de uma semana requer 770 toneladas de comida Incluindo 23 mil quilos de carne vermelha 48 mil quilos de carne de frango E 115 mil pés de alface Esta cadeia de suprimentos da terra para o navio é adequada para viagens curtas Mas uma cidade flutuante precisaria ser autossuficiente por períodos muito maiores Longe da costa, a Nova Orleans flutuante estaria livre para explorar um novo recurso O próprio oceano Frutas e hortaliças geneticamente modificadas para crescer com água salgada Poderiam ser cultivadas em jardins nos telhados As comunidades pesqueiras prosperariam novamente em mar aberto longe da costa A cidade móvel poderia seguir os peixes para o sul através do golfo Ao se afastar da costa, a cidade continuaria precisando de uma forma de se reabastecer de bens essenciais Mas o Golfo do México é volátil A cidade precisaria de apoio em momentos difíceis E esta pode ser a resposta da engenharia que Nova Orleans procura São embarcações de superfície não tripuladas ou USVs Uma frota de barcos controlados remotamente altamente adaptáveis Atualmente sendo desenvolvidos aqui no Centro de Guerra Submarina e Naval em Newport, Rhode Island Hoje, pela primeira vez, a marinha está assumindo o controle de seu mais novo equipamento Eles estão testando a manobrabilidade do barco nas águas geladas de Newport A temperatura está abaixo de zero Mas isso não é problema para este barco por controle remoto O USV é invulnerável a condições climáticas e oceânicas insuportáveis para um ser humano Aproximando 11 nós Nova Orleans não terá vencido todos os obstáculos enquanto não passar por um teste final A temporada de furacões Se Nova Orleans se tornar uma cidade flutuante Grandes tempestades testarão a engenhosidade de seus engenheiros e a fé de seus residentes com grande frequência Imagine que a temporada de pesca levou a cidade flutuante a 500 quilômetros da costa E milhares de turistas de fim de verão estão no bairro francês A 3.200 quilômetros de distância, uma depressão tropical se forma ao largo da costa da América do Sul Ela já tem um nome, Lolita A temporada de furacões está finalmente começando Normalmente a maioria dos sistemas surge ao longo do Oceano Atlântico E o anticiclone das Bermudas empurra esses sistemas pelo Oceano Atlântico na direção do Caribe e do leste dos Estados Unidos De junho a setembro, a região recebe cerca de 10 tempestades O trabalho de Phil Ferrell é ficar de olho nos céus Como meteorologista em Miami, na Flórida, ele prevê tempestades como o furacão Andrew, que causou prejuízos de 27 bilhões de dólares em 1992 E o furacão Katrina, que provocou 450 milímetros de chuvas no sul da Flórida, a caminho de Nova Orleans Infelizmente as tempestades pioram a cada dia Isso porque o aquecimento global está aumentando as temperaturas no Atlântico E a água quente é combustível para furacões É uma má notícia para uma cidade flutuante Desde os anos 60, a temperatura da água no Golfo do México aumentou um décimo de grau Pode não parecer muito Mas se continuar a esquentar, será uma energia extra para os furacões se tornarem maiores e mais fortes Alimentada pelo calor do verão, a tempestade Lolita se movimenta cada vez mais rápido A tempestade tropical Lolita está ganhando força no Atlântico Vamos ficar de olho nisso e informar se houver qualquer mudança Quando entra no Golfo, Lolita se fortalece com a energia das correntes de água quente no local A tempestade cresce rapidamente Os ventos ultrapassam 160 quilômetros por hora E as ondas ficam com mais de 6 metros de altura A tempestade tropical Lolita é agora um autêntico furacão Ganhando força enquanto os ventos do Golfo o levam na direção da cidade flutuante O furacão Lolita está crescendo, este vai ser grande Se você está no mar aberto, está por conta própria As ondas vêm na sua direção cada vez maiores e mais fortes Formando uma parede de água destrutiva Como se proteger disso? É uma coisa muito difícil Mas a nova cidade é feita para enfrentar tais tempestades Até certo ponto As ondas passam por baixo das plataformas modulares Em vez de arrebentarem sobre elas E os danos causados pelo vento são mínimos devido ao perfil baixo da cidade Mas embora as defesas sejam adequadas para tempestades menores De categoria 1 ou 2 Furacões mais poderosos são outra história No oceano, as tempestades mudam de intensidade sem aviso A força de uma tempestade pode mudar drasticamente em questão de horas E esse é o maior perigo desses sistemas Podemos nos preparar para a sua chegada Mas é muito difícil nos prepararmos para a sua força Na antiga Nova Orleans, os habitantes lidam com furacões fugindo deles Evacuações obrigatórias durante o Katrina salvaram muitos Mas não todos Planejadores da cidade flutuante não querem se arriscar desta vez Não há nenhum motivo para enfrentar esses monstros Nenhum Porque você sempre vai perder Por mais bem protegida que seja a cidade Por mais forte que você pense que ela seja Saia da frente Os ventos estão chegando a 220 km por hora As ondas parecem ser extremamente perigosas Poderíamos ter outro Katrina diante de nós Evacuar 300 mil pessoas em barcos de resgate Ou em embarcações não tripuladas Não seria realista num mar agitado Mesmo que isso possa ser feito Talvez não exista terra perto o bastante para desembarcar as pessoas Há quem proponha outra solução Em vez de evacuar as pessoas Toda cidade poderia ser projetada para fugir do perigo Isso poderia ser feito com a ajuda de uma tecnologia moderna de propulsão Chamada Azipod O Azipod é uma combinação de hélice e leme Capaz de movimentar o navio em qualquer direção E de virar facilmente Uma série de Azipods Poderiam ser instalados sob a cidade flutuante Dando a ela poder máximo de propulsão E liberdade total em qualquer direção Mas diante de um furacão de categoria 5 Se aproximando a 40 quilômetros por hora A cidade teria de se mover rapidamente Bonita está ficando grande demais Os módulos altos e pesados do centro da cidade Poderiam ser extremamente difíceis de mover rapidamente Mas as pessoas poderiam ser evacuadas para módulos residenciais Que se afastariam antes da tempestade Reagrupando a quilômetros de distância em águas calmas É um projeto que muitos consideram impossível Até mesmo precipitado Mas uma nova cidade de Nova Orleans Não é apenas possível Talvez seja essencial É a criação de um palco experimental Para onde levaremos as tecnologias mais sensíveis Que temos hoje E as estruturas sociais mais sensíveis E então dizemos Vamos tentar isso Uma nova Nova Orleans Traria esperança Unindo uma comunidade dispersa E permitindo que a orgulhosa cidade Flutue acima de seus problemas De uma vez por todas Transcrição e Legendas Pedro Negri